Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, lembrando a você que sempre nos envia e-mails que as nossas obras analisando as traduções bíblicas, o Sermão do Monte e o Bereshit está sendo distribuído no Brasil inteiro, em Guarulhos, você tem lá a Livraria Sinal Verde, em Santana, aqui perto da TV Mundo Maior, na Rua Ezequiel, você está lá também com a Editora Mundo Maior. Cada obra custa R$ 30,00, analisando R$ 30,00, o Bereshit R$ 30,00 e o Sermão do Monte R$ 25,00. Mas a taxa de correio você recebe em casa. Ou então procure no Brasil todo, nas Livrarias Espíritas, nas Federações que você vai encontrar. São obras que nós doamos à instituição para as obras sociais do Núcleo Espírita Bom Samaritano, que é a nossa casa. Mas em reencarnação no Novo Testamento, eu queria citar primeiro dois profetas, Malaquias, o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 23, e o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. São duas obras que têm informações interessantes. Malaquias diz aqui, no versículo 23, Grande e terrível dia do Senhor. O profeta Isaías fala da voz do que clama no deserto. E eu gostaria de ler para vocês, agora eu chamo a atenção daqueles que não acreditam, que negam. Você aí que é católico, você que é protestante, que você acha que nós estamos dizendo heresias, que é uma abominação, a gente fala de reencarnação, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Sim, a morte de Jesus nos salvou, chamou a atenção para que nós mudemos o nosso caminho para chamar para a sua mensagem. Bem, Jesus não nos salvou gratuitamente, porque ele fala que não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. E quando o doutor da lei perguntou o que fazer para ganhar a vida eterna, ele contou a parábola do bom samaritano. Então, ele não falou em salvação pela fé e pela graça, que é um termo muito utilizado por algumas correntes religiosas cristãs, mas que é uma citação de Paulo. E é o mesmo Paulo quem diz aos Coríntios e aos Gálatas, capítulo 6, aos Gálatas, versículo 7, que de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isto colherá, porque é o que Jesus diz, que não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E muitos dirão naquele dia, Senhor, expulsamos demônios em teu nome, curamos, fizemos milagres, sim, mas eu não te conheço, porque tu fazia isso, mas praticavas a iniquidade. Portanto, meu querido irmão, a salvação vem pelos nossos atos, pelas nossas obras, porque daí porque a doutrina espírita adota o fora da caridade, não há salvação. Porque a caridade é o quê? Tolerância, indulgência e perdão das ofensas. É a caridade espiritual e material, que Paulo ressalta na sua carta aos Coríntios, que entre a fé e a esperança e a caridade, o mais importante é a caridade. E que Tiago diz na sua carta que a fé sem obras em si é morta. E que Jesus diz que a cada um será dado segundo suas obras. Portanto, nós espíritas mostramos e seguimos esse ensinamento, porque nós seguimos Jesus. Ao contrário do que muita gente pensa, a doutrina espírita é a mensagem rede viva do Evangelho de Jesus. É aquele Mateus, capítulo 10, versículo 7 e em diante. E de pregar o Evangelho, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, dai de graça o que de graça recebestes. Daí porque nós espíritas procuramos não viver da nossa doutrina, mas viver para a nossa doutrina. Ou seja, nós não procuramos angariar absolutamente nada de ninguém, nós não temos dízimo. Qualquer dificuldade no nosso meio, a gente se cotiza, cada um dá o que pode e a gente ajuda na medida do possível. Mas não há cobrança de dízimo na doutrina espírita. Daí porque nós não procuramos quantidade e sim qualidade. Daí porque Jesus nos ensinou a não ter duas túnicas, a não ajuntar ouro na nossa forja, nem prata, não ter duas sandálias, mas cada um dá de graça o que de graça recebeu. Daí porque o Espiritismo tem essa ótica, essa diretriz de comportamento. Porque a gente segue também o que está aqui no Evangelho. Veja o que diz Jesus, segundo Mateus, capítulo 11, versículo 10 em diante. Ele diz aqui, capítulo 7, capítulo 11, versículo 7. Ao partirem, eles, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver, um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então que fostes ver, um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta. Porque é dele que está escrito, Eis que envio o meu mensageiro à sua frente para preparar o teu caminho diante dele. Jesus está falando do que dizia Malaquias. Preparar o caminho. E ele diz assim, em verdade vos digo que, dentre os nascidos de mulher, não surgiu nenhum maior do que João, o Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora, desde os dias de João até agora, o reino dos céus sofre violência. Os violentos se apoderam dele. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. Quer dizer, por quê? Porque falavam da vinda de Jesus. Ele já estava ali. E se vocês querem dar crédito, é ele, o Elias, que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. Então Jesus, não é um versículo solto, ele dá todo um amparato. Que diz assim, é dele que falavam os profetas, que veio preparar o caminho. O caminho de quem? De Jesus. E João Batista é este que Jesus identifica como Elias. E não venham dizer que Elias foi arrebatado, porque se Elias foi arrebatado, Jesus mentiu. Porque para ele voltar como João Batista, ele tinha que ter morrido. Então vejam que a Bíblia precisa ser melhor esclarecida e melhor entendida. Mas nós vamos ainda, a um intervalo em seguida, retornaremos a este assunto. Até já!